Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eduardo.Cel Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar aprendendo como remover a conta Google do LG K4 2017, certo? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é como você pode estar formatando o LG K4 2017 E se você formatou e caiu aqui na conta Google, esse é o vídeo certo para você estar fazendo, certo? Pessoal, lembrando que nesse vídeo você tem que estar com no mínimo 80% da bateria aí carregada Para estar fazendo esse procedimento, tá? Então vamos parar de enrolação e vamos para o conteúdo de hoje Pessoal, você vai vir aqui para essa tela do Wi-Fi Você vai vir para a tela do Wi-Fi, vai descer, vai adicionar outra rede Aqui você vai escrever qualquer coisa, tá? Só para encher, vai clicar e segurar Vai aparecer o telhão, você vai prestar nos três pontos Vai apertar em assistente Apertou em assistente, pessoal, vai aparecer essa página Você não, obrigado Aqui, pessoal, você vai digitar O nosso amigo aí O Chrome, né? O Chrome Apertou no Chrome Digitou Chrome, apareceu Você vai clicar no Chrome Você vai aparecer essa página aqui, ó Bem-vindo ao Chrome Você vai apertar aqui Aceito Vai estar aqui no botão azulzinho embaixo, ó É... Botão de Aceito, tá? Clicou aqui no Aceito No Chrome Não Pronto Chegou aqui nessa página, pessoal Você vai... É... Digitar o... O blog do nosso amigo aí, né? Eu vou deixar aqui na descrição também O vídeo dele No canal dele, né? O Emerson Você vai digitar Emerson FR Esse aqui, ó Emerson FR E Toulos Né? Tá aqui na descrição do vídeo O canal dele aí, certo? Aí, Emerson Você vai clicar aqui nesse primeiro link aqui, ó Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra ajudar a crescer mais e mais, tá, pessoal? Vai descer, vai descer Você vai procurar FR P Aqui, ó Não, você vai procurar Teste É teste DPC Esse aqui, ó Teste DPC Né? Teste DPC Você vai clicar em Daward Aqui você vai... Não Não Vai tentar tirar o Xzinho aqui, ó Esse cara não pegou É... Vou botar novamente aqui, ó Vou botar Vai clicar novamente Em... Vai clicar novamente em... Teste DPC Clicou Carregar a página Você vai... É... Atualizar permissões É... Permitir Vai clicar aqui no Xzinho No X... No X novamente É... Aceito Aí colocar aqui em abrir Quando aparecer aqui Você vai clicar aqui, ó Aí em configuração Você vai ativar aqui Fonte desconhecida Ok Aí você aqui vai voltar Vai clicar novamente E instalar Se esse vídeo te ajudar aí, pessoal A desbloquear essa conta Google Deixa aí nos comentários, tá? Que é muito satisfatório É... Está ajudando aí alguém aí, certo? Também vou deixar aí na descrição desse vídeo O treinamento de montagem e manutenção do celular, certo? Apertou aqui em abrir Apertou em abrir É... Upt Ok É... Configuração Configurar Criptografar Pronto, pessoal Aqui Por isso que eu avisei no começo do vídeo Que você tem que estar Com no mínimo 80% da bateria aí, né? Pra estar fazendo esse procedimento Se tiver medo e não vai aceitar Você vai colocar o carregador E vai acender essa opção, né? Acender essa opção aqui, ó Só acende se tiver No mínimo 80% da bateria, tá? Se não tiver Ele não vai acender, né? Essa opção aqui embaixo Colocou no carregador Você vai clicar aqui Criptografar telefone, né? Criptografar telefone Vai aparecer esse robôzinho E aqui, pessoal Eu vou adiantar o vídeo Porque ele vai reiniciar aí Duas vezes, tá? Vai estar reiniciando Então eu vou adiantar aqui E volto com vocês, tá? Pronto, pessoal Aqui ele já fez a reiniciação, né? Ele faz duas vezes aí Reinicia normal Aqui, pessoal A gente vai apertando esse botão amarelinho Pra prosseguir Ignorar Aqui ele vai verificar a conexão Normal Não esquece, pessoal Deixar o like Se inscrever no canal Pra ajudar a crescer mais E mais aí, né? E que esse vídeo chegue também Para mais e mais pessoas aí Pra estar ajudando, né? Procedimento aí De conta Google Remoção, né? Pronto, pessoal Aqui Quando chegar aqui nessa tela É... A gente vai apertar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui É... A gente vai apertar aqui em configurar Tá? Aqui em configurar E vai dar o quê? Ele vai ficar aparecendo aqui, pessoal Uma mensagem É um bugzinho que ele fica, né? Aí se caso ele ficar aparecendo E não for pra tela inicial Do telefone normal Né? A tela, aquela tela aqui Aparece aqui, ó Essa é a mensagem Ok Se ele não for A gente vai estar Reiniciando o aparelho aí, tá? Vai estar reiniciando o aparelho Ah Ele não foi, ó Pronto, se ele ficar com essa mensagem aqui A gente vai reiniciar o aparelho Tá? Reiniciar E quando ele voltar Ele vai voltar ao normal, tá? Então eu vou estar adiantando aqui Pra não demorar pra vocês aí, tá? Pronto, pessoal Aqui a gente já fez a reiniciação, né? Isso é um bug que dá normal Quando ele reiniciar Ele vai vir pra essa tela aqui, ó Aí você Apertei o concordo Pronto Pronto, aqui já abriu, ó Abriu normal Ok Pronto Se esse vídeo te ajudou aí Já removeu a conta Google Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa aí nos comentários Deixa o like Confere aqui alguns treinamentos Caso você queira conhecer De montagem e manutenção celular Está em promoção, tá? R$ 97 E tem um de R$ 197 Caso você queira conhecer Tá tudo aqui na descrição E até a próxima Valeu Fui